Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar! Esse é um programa super especial, é o nosso programa número 37 já e a gente tem um convidado que é o Tito Lívio Oliveira, é um grande fotógrafo e ele fez uma série de imagens, uma série de imagens durante o evento chamado Itápolis Air Show, agora em 2020. Foi feito um evento, especialmente foi transmitido pela internet e o Tito Lívio cobriu esse evento fazendo fotos e imagens maravilhosas. Eu convidei o Tito Lívio para dar um alô aqui para a gente, contar um pouco essa experiência dele e compartilhar as suas fotos com todos nós aqui do canal Capucho no Ar. Então, já quero dar um alô aí para o Tito. Tito, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Ô Capucho, muito obrigado, cara. É uma honra estar participando do seu programa aqui, cara. Legal demais, Tito. Eu que agradeço, uma honra toda nossa. E, inclusive, você caprichou aí no visual aí do fundo aí seu. Não, deu uma arrumadinha aqui, fazer uma propaganda legal aqui, uma imagem bacana. Obrigado. Obrigado, Tito. Olha, nada como trabalhar com profissional, hein? Você vê que o cara tem as mães mesmo. É artista. Já botou, já deu uma moral ali para a gente aí do canal. Obrigado aí, Tito. Valeu demais. Ô Tito, mas eu queria compartilhar com todos, né? Eu queria que você compartilhasse, na verdade, com todos essa experiência aí e contasse como foi esse evento lá do Itápolis Air Show de 2020 e como foi essa experiência sua fotografando, cobrindo. Conta um pouco como foi essa experiência aí para a gente e também durante a nossa conversa, eu vou mostrar as suas fotos aí para os amigos do canal. Beleza, então, Capucho. Foi algo novo, né? O pessoal de Itápolis, lá, eles têm... A cada ano que passa, eles inovam no evento, né? Tanto que os eventos deles são referências no nosso âmbito nacional de shows aéreos, né? E esse ano, devido a essa pandemia toda, a gente teve aí praticamente todos os eventos cancelados, né? Os eventos tradicionais nossos aqui no Brasil e eventos internacionais foram cancelados devido à pandemia. E o pessoal de Itápolis, vendo a situação das lives e de como estavam surgindo os efeitos, a divulgação, eles tiveram ideia, caramba, vamos fazer um evento bacana, a gente transmite online e a gente convida a imprensa para estar vindo registrar o evento aqui. E foi algo surpreendente, foi muito bacana mesmo, eles lá. É, eu assisti a apresentação pela internet, assisti a live, e foi durante duas horas e meia, né, de live que eles fizeram, eu achei sensacional. É, a organização do evento, principalmente, eles fizeram tudo sincronizado, né? Todas as apresentações sequenciadas, não ficou, vamos chamar de buraco, né? Não ficou espaço na transmissão, sempre tinha imagem sensacional. Teve a locução lá do Vadico, né, também, que é também uma voz tradicional, todos os eventos aéreos aqui do Brasil. Então, assim, eu achei que representou muito bem. E a gente que estava com saudade desses eventos aéreos aí, acabou sendo brindado aí por esse evento, que se a gente não podia estar lá presencialmente, pelo menos eu assisti aqui do conforto da minha casa, tranquilo aqui, até com a minha família também, e achei muito bonito, muito válido a experiência. E eu sei que eles convidaram, logicamente, a imprensa e algumas pessoas, vamos chamar assim de felizardos, conseguiram fazer as imagens aí, e você foi um deles, né? Bom, como o Capucho no Ar é um programa de fotografia, e aí eu gosto de falar que é fotografia descomplicada, eu queria que você falasse um pouco também sobre a fotografia em si que você fez, qual a sua experiência de fotografia, e também especificamente nesse evento, que equipamento que você usou, como que estava lá a situação de luz e tal, explica um pouquinho aí, faz um pouco esse background da fotografia aí pra gente, aí depois a gente já vai mostrar as fotografias. Então, Capucho, eu brinco muito com o pessoal e falo assim, eu sou entusiasta, eu faço fotos, a minha paixão, eu gosto muito de fotografia, amo aviação, né? Então, pra mim, é um prazer, cara, de estar ali nos eventos, registrando, encontrando os amigos, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. E lá em Itápolis, a gente sabe que essa época do ano é uma época muito seca. Então, e aqui na região, região de Ribeirão Preto, região de Itápolis também, eu tô há mais ou menos duas horas, uma hora e meia de viagem daqui até Itápolis. É uma região que tem muito canavial, bota incêndio, acaba causando esses incêndios no lugar. Realmente. Aí cria aquela fumaça, né, que atrapalha a gente. Atrapalha muito, atrapalha muito, realmente. Atrapalha muito na fotografia. Só que esse dia especial, o céu tava lindo, cara. Tava um azul, o céu de brigadeiro, como a gente fala, né? O céu tava bonito, no sábado ventou bastante, as aeronaves ali sofreram um pouquinho ali, mas tava muito quente, tava bem abafado, porém, tava ventando, a qualidade de luz lá tava muito boa. O legal de Itápolis, que o sol não fica contra. Ah, tava favorável. Tava favorável, então você consegue, principalmente na partida da manhã, você consegue fazer fotos lindas, cara. Uma qualidade muito boa. No final da tarde, você consegue, ali, quando tem evento normal, sem saia de pandemia, ali a gente teve um evento curto. Mas em eventos normais, ali, eles conseguem nos colocar do outro lado da pista. Então a gente consegue pegar uma iluminação muito legal. A gente consegue fazer fotos muito, muito bacanas mesmo. E aí, no equipamento, eu sou o cara que uso as duas marcas, né? Eu uso uma D7000, da Nikon, que é um paixão. Eu amo essa câmera, uma câmera muito boa. Aí, na configuração dela, ela tem uma 1805 milímetros, e eu tenho a 150-500 da Sigma. Ah, nossa, que legal. E aí a gente consegue fazer daqueles closes bacanas, né? É, uma tele que vai ter 500 milímetros de zoom. E aí, no caso da D7000, ela tem o crop, né? Que aumenta mais 50% a lente, ou seja, de 500 ela vai para 750 milímetros, equivalente, né? Em full frame. Então, aproxima bem mesmo. E tem a vantagem de você afastar também e pegar um pouco mais a aeronave quando ela se aproxima, né? A vantagem da lente zoom é essa, em relação à fixa. Eu uso lente fixa, normalmente, e às vezes fecha muito. O avião, ele vem na direção da lente, né? No caso, de onde eu estou, e acaba fechando muito. E para isso, eu uso um segundo corpo para fazer uma lente, mas uma foto mais aberta. Geralmente, esse segundo corpo tem uma 70-200. É só para garantir mesmo, alguma foto que o avião passa muito perto e ainda com 70-200 dá para fazer legal. Geralmente, como você falou, usando dois corpos, você tem mais opção de lente, mas não só disso, mas a versatilidade ali na hora, né? A questão é do momento. Porque também você não tem tempo de parar, trocar a lente, tira uma, põe a outra. Até você fazer isso, o avião já foi embora, já está fazendo outra coisa, então você acaba perdendo a foto. Então, para a agilidade, realmente, quem pode, recomendo ter um segundo corpo, com uma segunda lente um pouco mais aberta, para garantir essas outras imagens. Não, realmente. O Tito, pode falar. Aí, no caso, eu tenho essa D7000, e eu tenho uma D60 também, cara. A D60 foi a minha primeirinha, né? É o meu xodó. Eu falo que ela, eu não dou, eu não vendo, eu não empresto. Certeza. Só emprestei para uma colega minha, minha paixãozinha, minha xodó. Hoje ela está guardadinha, não me acompanha mais nos eventos. Entendi. É a Relíquia. É isso, é a Relíquia. Tipo Relíquia. E eu uso uma SL2 da Canon para fazer filmar. Ah, bacana. Eu estou começando a entrar nessa área de filmagem também, quero ver que comece a gravar vídeo. Já tem um canal no YouTube também, para a gente falar um pouco sobre aviação, mas... Legal. Probleminhas técnicos aqui em casa, aqui. Não, mas... Vou arrumar. Fala aí do seu canal, pode falar aí, qual que é o canal, aí que o pessoal vai se inscrever também. Fala aí. Então, canal, canal Aviação e Aviadores. Aviação e Aviadores. Isso. Ela faz parte do grupo Aerolatina, né? Certo. Comigo, então, está eu, o André Maniani. Certo. Então, é muito bacana. É tudo amigo da gente aí, tudo gente boa. A gente sabe que é o pessoal do bem demais, do bem demais. E eu recomendo. Pessoal, quem puder aí, se inscreva também no canal do Tito Olívio aí, dá aquela força. E eu sei que ele tem muito material e tem muita história para contar também, que ele já é experiente, já faz imagem há muito tempo. Né, Tito? Né. E esse material aí que você tem feito, por exemplo, para o seu canal, faz mais vídeo mesmo, né? De apresentações, shows aéreos, né? Isso, isso. E ali a gente fica, eu costumo dizer o seguinte assim, eu amo fotografia e eu estou querendo aprender essa parte de filmagem. E aí você fica meio dividido. Vou fazer o quê? Vou fazer foto, vou fazer vídeo. Você fica meio perdido. Não, eu sei, eu sei bem o que é isso. Inclusive, aqui o capucho no ar, meio que começou com esse negócio, eu sou fotógrafo, lógico, e queria, também tem essa afinidade, esse gosto por fazer o vídeo. Então eu queria meio que trabalhar os dois ao mesmo tempo. E aí eu descobri que o melhor canal, a melhor forma seria fazer esse o capucho no ar para eu colocar esses vídeos, esses materiais que eu também faço, vamos chamar assim, de extra, além do meu trabalho fotográfico. e acabei, assim, gostando também, me interessando cada vez mais. Até, eu sou bastante incentivado pela Rosana aqui, que é minha esposa. É, quero agradecer também bastante ela. Esses dias eu falei que ia agradecê-la, mas eu esqueci. Ela falou, você não falou de mim, mas agora estou falando. Que é o seguinte, eu tenho que agradecer porque se esse programa aqui, ele existe ainda, inclusive é graças a ela. Porque, cara, você sabe, você bem, acho que comentou aí, dá trabalho fazer, dá trabalho. E não só isso, ele demanda tempo, demanda dedicação. Então, às vezes, você tem uma outra correria para fazer e você tem que dar conta daquele seu compromisso. Então, eu faço com muito amor, muita dedicação e graças também ao incentivo da minha esposa Rosana, que ela, ela é, vamos dizer, eu chamo ela de produtora, diretora, palpiteira, ela, né? Mas é isso aí, fazer esse registro aqui também, Tito, reconhecendo que também é um esforço bem grande se fazer um canal, um canal desse, e inclusive, eu até comentei com ela mesmo, é um canal que a gente faz com as próprias pernas, com as próprias forças. Então, usando o recurso que a gente tem, usando o computador, a câmera que a gente tem, ou seja, eu não fiz nenhum outro investimento novo, assim, eu estou usando o recurso que eu já tinha disponível, graças a Deus, está dando certo, até o momento, mas é isso aí, até recomendo, sempre falo para as pessoas, usar o recurso que tem, e vai fazendo, que acaba dando certo, depois você vai pegando o gosto, e a gente está trocando essa ideia aqui, até porque você comentou que está usando a Canon para fazer vídeo, e como o canal aqui é de fotografia também, e de vídeo, comenta aí que você está usando essa câmera sua Canon para fazer essa imagem sua, usando aquele dispositivo que a Canon lançou recentemente, é uma atualização, não é isso? Do firmware, para fazer vídeo e fazer como se fosse uma webcam. Comenta aí com a gente aí. Então, eu caí meio que de paraquedas nesse programa dela, eu estava auxiliando os amigos aqui a fazer gravações, fazer lives na igreja na qual eu participo, e a gente ficou naquela, a gente precisa de ter uma, a gente precisa de ter uma novidade, e eu achei muito bacana que a Canon entrou de cabeça, ela viu a situação como é que estava, e falou, poxa, ela enxergou o mercado aqui, e eu acho que ela acabou ganhando, ganhando espaço. Não, com certeza. Com as câmeras novas, com esse webcam utility, que eles lançaram. sim, não, eu acho ótimo esse recurso, porque, por exemplo, eu uso o Nikon, e a Nikon não tem esse recurso, eu estou usando a minha câmera Nikon aqui, mas eu uso uma placa de captura externa, estou tendo que usar, ou seja, um acessório, um investimento que eu tive que fazer, para poder captar o som, no caso não, a imagem, da minha câmera, mas a Canon faz isso direto, eu só uso um cabo, acho que USB, e aí já, aí o computador reconhece como uma webcam, bem legal, olha, ponto para a Canon, eu sou Nikonzeiro, mas a gente tem que reconhecer, e esse programa não é patrocinado, por nenhuma marca, então, eu posso falar à vontade, e reconhecer, as qualidades aí, de todas as empresas, mas é isso aí, Tito, vamos ver então as suas fotos, a gente vai compartilhar a tela aqui agora, vou compartilhar a tela aqui, do Lightroom, eu já separei aqui as fotos no Lightroom, você está vendo aí? Opa, estou vendo, está legal, eu não vi as fotos ainda assim, só dei uma olhada lógico, mas eu não dei aquele zoom, com detalhes, então a gente vai ver junto agora, você está vendo aí junto comigo, essa você fez com a SL2, essa é um voo lá da esquadrilha, qual que é a esquadrilha que está fazendo essa aí? É a esquadrilha Fox, de Brasília, aproveitando aí, eu quero mandar um abraço para o Brigadeiro Bianchi, realmente, realmente, o pessoal ali da galera, gente boa para caramba, realmente, um abraço para o Brigadeiro Bianchi, ele é meu amigo no Facebook também, e é um cara super acessível, também já tive outros contatos com ele, é a primeira vez que eu vi a esquadrilha Fox, ela não tinha essa pintura especial ainda, laranja, foi uma apresentação lá em Brasília, durante a certificação do KC 390, uma cerimônia na base aérea de Brasília, eu estava lá, e tive a felicidade de fotografar a esquadrilha Fox, e também os seus comandantes, até tive a felicidade de conhecê-los também, e são pessoas também apaixonadas, como todos são, que participam do evento desse aí, então, abraço aí também para o Bianchi, e para todo mundo aí da esquadrilha Fox, é isso aí Tito, a gente está vendo aqui a sua foto, é feita com a D7000, e a lente foi aquela, a lente zoom que você falou, a 150-500, né, e olha só essa foto também, sensacional hein Tito, não, essa foto ficou muito bonita, muito bonita, como você comentou, a luz estava muito boa, né cara, eu vou dar um zoomzinho aqui, olha só que, que bacana ver esse movimento da fumaça, dá para ler o prefixo aqui, de todas as aeronaves, olha só, uma saída, eles fazem aquele, aqueles movimentos, como é que chama, aquela manobra, manobra lá da ponte JK, manobra evasiva, é, evasiva, ponte JK, tem a manobra do coração também, que é muito bonita, tem a catedral também, catedral, é, a catedral acho que é essa aqui, começo dela, essa daí é a coroa, a catedral é o contrário, fazem a dispersão ali, fica muito bacana, a catedral é o contrário, é o contrário, e dispersam para baixo, tá certo, sensacional, olha só, esse aqui já era um solo, né, isso, esse daí é o solo, um super decathlon, comandante Felipe Rafaelli, bem fechada aqui a foto também, né cara, e, sensacional, sensacional Tito, dá para ver até o piloto lá dentro, dá então, isso que eu ia falar, dá para ver o piloto ali, olha só, essa aqui também é o outro solo, um detalhe, isso, o Sukhoi, Su-26, MX, do comandante Márcio Oliveira também, maravilha, e você conheceu todo mundo, toda essa galera lá, também, eu tenho contato já bastante tempo, já conhecia, já conheço eles há algum tempo, né, esse aqui é o mesmo Sukhoi, né, isso, é o mesmo, sensacional, olha só, o planador também, eu achei fantástico, cara, a apresentação do planador, fiquei morrendo de medo, cara, que esse bicho aí, não tem motor, cara, cara, o piloto manja muito, é, nossa, cara, comandante bola, comandante bola, a gente boa para caramba, tem que manjar, cara, muito bom, faz umas belíssimas apresentações, olha essa aí, cara, que bonita, essa manobra, cara, o S300, comandante Beto Bazaia, também, o cara botou um motor ali, fez um, deu um nó ali na fumaça, né, cara, ficou, ficou muito bonita essa foto, muito bonita, muito plástica essa foto, né, olha só a preta e branca, essa ficou linda, cara, essa daí, ficou, muito, muito bacana, aquele lá que a gente encontrou, aquele, aquele azul escuro lá, é o Sukhoi Su-26, esse é o Su-31, ah, tá, esse aqui é o Su-31, aham, só que é o Su-31, né, maravilha, cara, nada como falar com quem entende do negócio, hein, nada, comandante que quer, boa também, aham, olha só, aliás, Tito, a gente tem que falar, até esqueci de comentar, quem organizou esse evento, foi a EJ, né, Escola de Aviação, né, isso, a EJ e o Aeroclube de Itápolis, e o Aeroclube de Itápolis, a gente tem que dar o crédito aí pra esse pessoal, porque não é fácil fazer um evento desse não, né, com essa qualidade e tal, com essas atrações, e a coordenação, foi muito bacana, quem coordenou a parte de aérea, né, quem foi o Airboss, né, no shows aéreos lá fora lá, foi o Lucas Del Caro, o Lucas Del Caro, foi integrante da espadeira EJ, e o cara manja muito, na coordenação, na coordenação, legal, cara, olha aí, Sukhoi aí também, isso, muito bonita a luz estava, cara, estava linda a luz, essa aqui você já fez com a, com essa EOS Rebel SL2, ambas as câmeras fizeram ótimas fotos também, com as lentes que você estava usando, essa é a 55-250, isso, olha só que, que rasante ali na pista, com a galera ali, registrando, bonita essa foto, é bom que pega o contexto, né, pega também o primeiro plano, tem a pavê ali, as aeronaves ali, perfiladas, muito bonita essa foto, olha só, esse aqui é o zoom lá do comandante bola, né, ele fazendo o pouso dele, muito bonita a foto também, e o que é legal, pode falar, o planador, cara, é que, a gente na parte da fotografia, você sabe muito bem, de fotografar a aeronave com hélice, é um grande desafio para a gente, né, porque a gente tem, a gente tem que, é, segurar ela, estabilizar bem a imagem dela, mas pegar o giro de hélice, porque o que é bonito, é o giro, é realmente, não, realmente, e o planador você não tem essa dificuldade, só que o que é muito bacana, característico do planador, é o zunido, o som que ele faz quando ele passa, muito, muito bacana, bem legal, olha só, esse é o Sukhoi 31, né, isso, isso, aqui também dá para ver o piloto lá, dá para ver o piloto, dá para ver o nome da aeronave ali, o modelo da aeronave também, aqui ó, dá no zoom aqui, olha só, bonita, bonita foto, aí ó, Luiz Riquieri, de Sorocaba, legal demais, aqui ele também, tacando a fumaça aqui, esse aqui, depois do pouso, né, dando aquela, soltando aquela, 360 ali, é, só para soltar a fumaça, ficou bonito, cara, ficou, ficou muito bonita essa foto aqui, olha esse T-6 aqui, cara, ele é tão bonito esse avião, cara, cara, T-6, eu sou suspeito de falar, tem até uma, e o ronco dele também, tem uma fotinha aqui no canto ali também, eu sou apaixonado pelo T-6, é um avião que eu ainda não tive oportunidade de voar, mas, quero muito fazer um voo um dia, ele é, cara, esse avião é muito louco, é sensacional, é lendário, é, não, ver um avião desse voando, e eu ouvi também que o ronco dele tem um barulho muito bonito, o ronco, né, sem falar, né, olha essa foto do T-6, cara, é um fotassa, ele veio bem na direção, bem na hora que ele fez a curva, ele conseguiu dar aquela cropada, é uma fotassa, cara, ó, tô dando o zoom aqui, um pra um, você vê, você comentou o lance do movimento da hélice aqui, a hélice até sumiu, agora você usou 320, um por 320, geralmente pega, mas é que isso aí devia estar girando muito rápido, e aí nem com 320 velocidade não pegou, cara do céu, que adrenalina, né, fora adrenalina, né, não, arrepia, eu falo que o T-6 arrepia, que a gente tá comentando sobre shows aéreos, né, no ano retrasado, o pessoal de Itápolis fez um encontro de aeronaves clássicas lá, e eles conseguiram reunir cinco T-6, olha, cara, você conseguir juntar, história, é muita história, aí vai a um passado, que é um passado que eu não vivi, que é quando a fumaça voava, né, a escadeira da fumaça voava aos T-6, década de 70, ali até o final da década de 70. Você sabe que eu, eu, quando eu era garoto, não faz muito tempo não, é, eu fui, eu sou, eu fui criado em Cruzeiro, né, no interior de São Paulo, eu sou nascido em Taubaté, mas com três anos, meus pais foram trabalhar em Cruzeiro, e eu fui criado em Cruzeiro então, saí de lá casado já, mas a minha infância em Cruzeiro, eu me lembro, como se fosse hoje, o T-6 do Coronel Braga, sobrevoando a cidade, e fazendo passagens, e fazendo o seu show particular, para a cidade de Cruzeiro, assim, simplesmente do nada, parecia assim, uma tarde aleatória, passava o T-6 lá, você escutava o ronco, né, porque a cidade, é, não tem avião voando, normalmente, então você escutava aquele ronco do T-6, você já saía na janela, para ver, porque tinha lá o T-6 do Coronel Braga, dando um show lá, para o pessoal da cidade, essa é uma memória que eu tenho assim, da minha infância, que realmente, não esqueço, e olha, pode ter certeza, é um dos motivos, de eu gostar de fotografar avião, até hoje, de eu gostar de, foi de avião, tudo o que, que voa, enfim, é, mas queria compartilhar, essa história com vocês aí, é a história do T-6 também, é, como eu apreciava, é, o T-6, né, a esquadrilha da fumaça. É a sua história, entre aspas também, é a minha história, né, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e me mudei para Ribeirão Preto, com 6 anos, hoje eu falo, sou mais Ribeirão Pretano, do que Paulista, mas Paulista do coração, amo São Paulo, e, quando eu mudei para Ribeirão, em 96, 97, teve uma etapa do campeonato, de acrobacia, na época, organizada pela Acro, se eu não me engano, e, e aí, a gente ficou sabendo, aqui na cidade, e eu lembro, perfeitamente, eu voltando da escola, 7 anos de idade, olha isso que bacana, eu voltando da escola, eu via, o, o, Sukhoi 31, o amarelo, que era do Francis Barros, na época, pertencia ao comandante, é, o comandante, ai gente, eu não vou lembrar agora, o nome dele, 31, que é um modelo, igual a esse aqui, que eu estou mostrando, na foto sua aí, isso, igual a ele, só que ele era, aquele amarelão, com detalhe vermelho, que era do comandante Pagliassi, saudoso Pagliassi, e, eu lembro dele subindo, passando, e, durante a semana, no, no sábado, no domingo, no final de semana, teve show aéreo, aí, quando souberam o clube aqui, de Ribeirão Preto, abriu as portas, para o político poder conhecer, e, eu lembro, do T6, cara, estava, o T6 do Coronel Braga, estava o comandante Carlos Edo, né, ambos, saudosos, comandante Carlos, com certeza, fotografei ele também, foi muito lindo, cara, ver o Coronel Braga voando, eu, eu tenho, eu vi poucas vezes ele voar, né, tive a oportunidade de ver poucas vezes, é, já era, já é mais idoso, já, né, nessa época, eram voos fantásticos, e a última vez que eu tive a oportunidade de ver o Coronel Braga voando, foi nos 50 anos da fumaça, em 2002, ah, olha só, eu acho que foi, foi um dos últimos voos dele, antes dele partir, aham, voo maior aí, aham, maravilha, que história bacana também, bom, então, não podia ser diferente não, né, Tito? não, não poderia, com certeza, o Tito seguimos, paixão pela aviação, né, desde sempre, 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 olha só, seguindo aqui, é, esse aqui, aquele avião que é um, pequeno, né, um menorzinho lá, não era? esse daí é um One Design, né, One Design, aqui ó, DR-107, eu acho que é, ah, esse aqui, aquele piloto, é o Gunnar, né, isso, ele que fez aquela, ele decolou, fez um looping e pousou, a mesma sequência, um looping não, girou no eixo, um tunô, é, girou no eixo e pousou, pousou, não, ficou impressionante, assim, foi tão rápido, tão rápida a manobra, que o pessoal que tava fazendo a transmissão lá, nem viu, não, não, não viram, eles perderam, eu tava, eles perderam, eu já sabia que o Humano Antibunner, quando ele decola, ele já decola, já puxando o avião, já começando a manobra, então eu tava filmando com a SL-2, eu tenho a filmagem, ah, que bom, e aí eu tava ali filmando, falei, vou pegar a decolagem dele, ele é legal, você não quer, vamos fazer o seguinte, você não quer mandar, só essa filmagem, pra gente colocar aqui no, no programa, na sequência, beleza, a gente vai colocar aí agora então, ó, pessoal, o Tito Olívio mandou, olha aí, se liga nessa decolagem, o Tito Olívio mandou, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E é uma aeronave extremamente ilimitada para acrobacia. Ela é uma manobras fantásticas. Com certeza, com certeza. Faz parte do corpo da pessoa que está pilotando, no caso do Comandante Gunnar. Realmente sensacional, cara. Aí seguimos aqui para a Fox. Aqui tem mais dois registros da Fox. Aqui, essa é a catedral. Eu tinha me confundido lá com o movimento. E essa aqui é uma formação lá da Esquadrilha Fox, que fez um voo muito bonito lá e tal. Bom, Tito, é isso. Eu tinha para mostrar essas fotos aqui que você mandou. Eu te dou os parabéns aí pelo registro. Agora voltamos aqui para nós dois só aqui na tela. E parabéns aí, cara, pelo material, pelo registro, pela experiência. Com certeza, uma experiência que vale muito a pena a gente estar lá, registrar. E você, como comentei, foi um sortudo, um felizardo, mas não por acaso, né? Com muitos méritos. Você registrou muito bem esse evento aí. E parabéns, Tito. E eu quero agradecer você pela sua visita aqui, sua entrevista, a nossa conversa, o bate-papo. Contando um pouco da sua história, a gente também compartilhando. Porque esse é o mote aqui do nosso canal. A gente compartilhar a experiência, né? Compartilhar o nosso amor, o nosso gosto pela fotografia. E como eu sempre falo, a gente tem um pezinho lá no aeroporto. A gente gosta muito de avião. Então, quando posso conversar com fotógrafos assim como você, a gente agrega bastante aí também para os amigos que acompanham o Capucho no ar e que gostam também da fotografia de aviação. Não é isso, Tito? Vou deixar aí então um alô para você, falar suas palavras finais e a gente vai encerrando a nossa conversa. Capucho, eu só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado pela oportunidade, tá certo? A gente está aqui podendo falar um pouquinho sobre o evento de Itápolis, como funcionou. Eu acho que essa plataforma de live veio para ficar. Mesmo após a pandemia. E a gente já está passando por isso, a situação já está voltando ao normal. Logo, logo, tranquiliza. A gente volta a nos reunir de maneira precavida sempre, porque agora não vai ter jeito. A gente vai estar sempre nos precavendo. Mas a gente vai estar reunindo novamente nos eventos, encontrando os amigos, batendo aquele papo. E a live agora veio para ficar. Eu penso assim, os clientes agora vão ter que se moldar a essa plataforma agora. Concordo com você. Porque a gente sabe, eventos aí, são eventos, tem eventos no nosso país aí, que são de níveis nacionais. Vamos citar um aqui, o Portões Abertos da Academia da Força Aérea. Vem gente do Brasil inteiro. Veio, teve oportunidade de vir gente até de fora do país. Sim, é. Lota lá de gente. É um evento muito grande. E adotando essa plataforma, além de você estar atraindo o público local, nacional nosso aqui, a gente está dando oportunidade do pessoal lá de fora ver o show aéreo. Poder estar compartilhando e vendo o que está acontecendo no show aéreo. E, querendo ou não, também é uma plataforma boa para você fazer aquele momento merchan, digamos assim, né? Patrocínio. Sim, coisas que às vezes é difícil você falar num evento aberto, né? E você canaliza ali aquela... como a atenção está focada ali, né? Vamos chamar assim, naquele quadradinho da tela da televisão. Então, é mais fácil você passar uma informação. E outra coisa, é super importante, é super válido falar de patrocínio, enfim. Que são empresas ou pessoas que viabilizam esses eventos. Que custam caro para acontecer, né? Não é barato. Não é barato. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas para que a gente sempre tenha, né? Esse ano de 2020, que a gente está gravando aqui essa conversa, né? A gente está em setembro de 2020, mas esse ano de 2020 foi, pela pandemia, eu nem gosto de ficar falando isso, mas foi um ano que a gente passou uma borracha, assim, porque não aconteceu nada. Então, por isso mesmo, tem que valorizar essas iniciativas, como foi a iniciativa da Escola EJ de Aviação e o Aeroclube de Itápolis para conseguir materializar um evento como esse. Até eu fiz a brincadeira lá do pessoal lá que não gravou o vídeo e tal. Mas, olha, tudo é novo. É novo para nós. Eu cheguei até a comentar isso. É novo para nós. É novo para eles também. É tudo aprendizado, né? Então, está todo mundo querendo fazer bem feito. É lógico que, às vezes, uma falha ou outra acontece, mas é tudo porque está todo mundo aprendendo, né? Não tem nenhum grande, ah, especialista de live de aviação. Isso é um negócio novo, gente. Está acontecendo agora. Todo mundo está aprendendo, fazendo, né? E a equipe que fez a filmagem lá, poxa, os caras dominaram. Ficou muito bacana. Não, ficou ótimo. Porque a primeira live. Exatamente. A primeira live de show aéreo mesmo. A Fumaça fez uma live. Eu assisti também. Em maio, se eu não me engano. Ficou muito bacana. Muito bom. A equipe deles também manja muito. Ficou muito legal. E a equipe de comunicação deles que elaboraram todo o projeto ficou muito bacana. Mas isso daí foi uma equipe de fora de Itápolis. Foi algo novo para eles. Novo, novo para todo mundo. Terminado, a gente teve um briefing lá com eles, eles falaram o que ia acontecer. E o pessoal que fez a filmagem. A gente sabe que fotografar avião já não é fácil. Filmar então nem se faz. Nossa, com certeza. É muito complicado, muito difícil. E eles conseguiram fazer algo legal. Não, usaram um monte de recurso lá bacana. Eu assisti, né? Estou falando como telespectador. Então estava ótimo. Usaram o drone, usaram a imagem de drone em tempo real, ao vivo. Usaram o grua. O pessoal caprichou. Fizeram um trabalho bonito. Usaram até câmera sem fio também, pelo que deu para perceber ali. Transmitindo. Assim, cara, foi ótimo. Entendeu? E eu tenho certeza que próximo que tiver, quando houver, vai ser melhor ainda. Porque foi uma curva de aprendizado, né? Isso, isso, isso. Foi muito legal mesmo. É isso aí, Tito. Mas legal. Obrigado por você ter compartilhado então essa experiência aqui com a gente, do Capucho no ar. Mais uma vez eu agradeço. E eu também quero agradecer você aí que está assistindo em casa. Peço para você deixar o seu joinha. Deixe o seu like. Se inscreve no canal Capucho no ar. E também se inscreve no canal do Tito Livio aí. Dá uma força lá para ele. É o canal Avião e Aviadores. É isso? Aviação e Aviadores. Aviação e Aviadores. Não, obrigado. É que eu não anotei nada. Eu estava falando de cabeça aqui. Aviação e Aviadores. Dá uma força lá para o amigo Tito Livio. E quem viu agora esse pedacinho desse vídeo do Gunnar fazendo o movimento dele. Depois assiste todos os vídeos, a matéria completa no canal do Tito Livio. Que eu também vou estar lá assistindo, curtindo bastante o material dele. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui então. Um grande abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente se vê na próxima semana. Abraço!